Pessoal, eu queria dar uma dica bem bacana pra vocês, que é o livro Almanac Ecológico do Lucas, do cartunista Léo Valencia. O Léo tá desde 2008 aí, trabalhando com esse personagem, que é o Duende Lucas. E nesse Almanac aqui, você vai encontrar um conteúdo bem bacana pras crianças, né? Pras crianças aprenderem a cuidar do meio ambiente de forma divertida e sustentável. Então, aqui no Almanac, você vai ter, por exemplo, brincadeiras pras crianças fazerem, tem charges, tem piadas, né? Tem muita coisa bacana, passatempos, pras crianças aprenderem de forma ecológica, né? Cuidado do meio ambiente. Então, se você quiser presentear seu sobrinho, seu filho, alguma criança que você queira presentear, é só entrar lá na Pod Editora e adquirir o livro. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link pra comprar o livro e também o site do Almanac Ecológico do Lucas, tá bom? Obrigado, Léo, por ter mandado pra gente. E em breve, esse aqui o Léo mandou pra gente sortear, então em breve a gente deve estar fazendo um sorteio pra vocês. Vocês vão ver no nosso Instagram, como participar e no Facebook também. Valeu, galera. Até mais.